da 19ª Legislatura, a presidência dos senhores do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a discutir e votar pareceres de redação final e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Estão suspensos os nossos trabalhos. Os projetos de lei, números 4.028 de 2017, 4.112 de 2017, 4.421 de 2017, 4.426 de 2017, 4.455 de 2017, 4.880 de 2017, 5.175 de 2018, 5.280 de 2018, 5.344 de 2018, 612 de 2019, 5.853 de 2019, 1.210 de 2019, meus pareceres, contém a redação final de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão dos pareceres do relator, inserce a discussão em votação dos pareceres pelo processo nominal, como vota o deputado Sávio Souza Cruz. Abre o seu microfone, excelência, por favor. Voto com o relator, seu presidente. Obrigado, deputado Sávio Souza Cruz. Como vota o deputado Dorgal Andrada? Voto com o relator, senhor presidente. Obrigado, deputado Dorgal Andrada. Deputado João Leite, vota sim. Estão aprovados os pareceres. Está cumprida? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Não, 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 não. Não. Obrigado.